Bom dia, cenouras e cenouras! Tô com uma notícia sensacional, cara. Primeira notícia nacional, uma lutadora de MMA, Poliana Viana, arrepiou um ladrão que tentou assaltar ela, tentou roubar o celular dela no Rio de Janeiro. Ela é lutadora do UFC, lutadora de MMA, muito bem treinada, por sinal. Pegou o ladrão, dominou ele e massacrou, deixou ele todo maquiado, tomou uma surra, tomou uma surra. Depois imobilizou ele com chave de braço, esperando a polícia chegar. Então é isso, é mais uma prova efetiva da eficiência das artes marciais. Quem treina a arte marcial consegue se defender perfeitamente. Mesmo ela sendo mulher, todo mundo sabe que mulher é muito mais fraca que homem, o ladrão não teve chance nenhuma. Foi totalmente dominado e estrupiado na porrada pela lutadora Poliana Viana. Parabéns, Poliana Viana. Muito bem, ele estava com uma arma de papelão, ela percebeu que a arma que ele estava usando era uma arma de papelão, aí dominou o agressor e começou a maquiar a cara, ele de pancada na cara. Deixou ele todo desfigurado, todo maquiado. Se vocês quiserem ver a foto do ladrão, é só vocês consultarem nas redes sociais, tá? O nome da lutadora é Poliana Viana. Fica aí o meu parabéns para a Poliana Viana, estou orgulhoso da tua atitude. É isso aí, o tempo ruim o tempo todo. Foi mexer com quem sabe lutar? Qual que é a reação natural de quem sabe lutar? Espancar a pessoa. Qual que é a reação natural de um cara que corre 100 metros raso? O cara vai tentar assaltar ele, ele vai sair correndo, né? Então, a reação de quem treina a arte marcial foi essa que essa moça teve. Tá entendendo? E é isso. Quando você resolve reagir a um agressor, você sabe, você está bem treinado, você está com confiança, você sabe do que o seu corpo é capaz, você sabe do que os seus golpes são capazes de fazer e você está em pleno controle de todo o seu corpo. O teu corpo obedece a sua mente, tá? Eu só não aconselho a reagir, pode ser alguma, quando for arma de fogo carregada, tá bom? Tem um amigo meu que, pô, é a pessoa mais rápida que eu já vi na vida. E ele reagiu a arma de fogo e levou um tiro na cabeça. E a pessoa mais rápida que eu já treinei na minha vida é esse meu amigo que levou um tiro na cabeça. Então, é por isso que ele era seguro, era muito bem treinado, só que às vezes, por acidente, você pode tomar um tiro na cabeça que não é legal. Então, eu não aconselho ninguém a reagir a arma de fogo. Agora, qualquer outro tipo, cara, entendeu? A arma branca também é perigosa, se a faca for muito grande, muito afiada e o agressor souber usar faca, às vezes uma facada é pior até que um tiro, dependendo do calibre, tá? Então, fica o meu parabéns aí, a lutadora Poliana Viana. É isso aí. Porrada!